Vamos falar sobre um dos nossos patrocinadores, a Comunidade Terapêutica Fazenda Resende, especializada na área de dependência química. A Comunidade Terapêutica Fazenda Resende faz um trabalho de excelência com a internação voluntária e involuntárias. Mas, Rafael, involuntário é proibido, não é? Não, não é. Você tem que fazer da forma jurídica correta. Então, a Comunidade Terapêutica Fazenda Resende informa ao Ministério Público, tem um laudo do psiquiatra falando da necessidade da internação involuntária e a Comunidade Terapêutica Fazenda Resende faz todo esse trabalho na região sudeste do Brasil, faz com excelência, tem duas unidades, né? Na Estrada Municipal Sete Quedas, em 42750, no bairro Itaí, Iguaçu, em Itu, e na rua Levi-Stanberg, 230, bairro Caputera, em Sorocaba. Você quer tirar mais dúvidas? Tem o site aqui, né, que é uma rede de clínicas, www.clinicasmoara.com.br. Ali você vai achar até outras unidades pelo Brasil e você pode também ligar para o zap do Marcos Galvani, que é o proprietário lá da clínica. Você pode ligar, é o zap dele, é o 11-913-345-5555. Repetindo, 11-913-345-5555. Liga lá para o Marcos Galvani, converse, veja, veja quanto custa, vê tudo bonitinho. Para mim, eu trabalho muito, há muitos anos já que eu trabalho com a comunidade terapêutica Fazenda Resende. Inclusive, foi lá que eu levei o Serginho Rondiakov, onde ele passou lá quase 11 meses, e até hoje, graças a Deus, ele está ótimo. Muito obrigado, clinicasmoara.com.br. Vamos que vamos!